Bom, pessoal, iniciou a gravação. Então é o seguinte, bom dia para quem chegou depois, né? Tem gente chegando ainda. Então, como eu estava falando, nós iniciamos aqui o assunto de organologia vegetal, tá? Há 15 ou 21 dias atrás, não lembrou certo agora. Mas nós iniciamos o assunto de organologia vegetal e começamos a conversar sobre raízes, tá? Então a gente fez o seguinte, na última aula, né? Nós falamos um pouco sobre raízes, ainda respondemos a primeira questão aqui. Enfim, nós trouxemos aqui algumas ideias sobre a estrutura da raiz, né? A partir da germinação da planta, né? Falamos da radícula, das raízes adventícias, falamos do caulículo, né? Que vai aparecendo aqui. Enfim, falamos sobre as estruturas que toda raiz vai apresentar, né? Coifa, zona lisa, zona de crescimento, zona pilífera. As estruturas que derivam-se da raiz principal, que são as raízes secundárias, né? E o colo, tá? O coleto, o olo, o nó, né? Que é a estrutura aqui de encontro, de ligação entre a raiz e o caule da planta. Ok. Falamos um pouco sobre as estruturas de transporte de nutrientes a partir da raiz. Eu acho que foi isso. Acho que foi até aqui. Tá? Então vamos lá. O que é que... Vamos ver se a gente consegue vencer todo esse capítulo hoje. Que é... A chamada que a gente está vendo é organologia vegetal. Essa primeira parte, como eu já conversei com vocês, é sobre órgãos vegetativos. São órgãos que não estão relacionados diretamente com a reprodução sexuada das plantas, né? Então, raiz, caule e folhas. Depois nós veremos órgãos reprodutivos, que é inclusive a aula do terceiro ano hoje. Nós vamos ver lá flores, frutos e sementes. Tá? Então vamos lá. Olha só. Em relação aos tipos de raiz, nós estamos falando aqui sobre... sobre... tipos de raízes. E nesse contexto... Tem alguém que está com o áudio aberto, não sei quem é. Vou lhe dar uma olhada aí. Professor. Oi. O senhor falou sobre a anatomia da raiz. Falamos. Esse pedacinho aqui? Sim. Eu me lembro do senhor ter ficado só na página 508. Foi 508? Ah, então bora lá. Anatomia da raiz, então. Beleza. Vamos lá. Ó. Então é o seguinte. Vamos lá. Em relação à anatomia, né? Não é nada além... Isso é o livro 4, William. Isso não é nada além do que a gente já tinha visto, tá? Depois vê aí se tem alguém aí com o áudio aberto, tá bom? Beleza. Então, isso não vai muito além do que a gente já tinha conversado sobre a parte de meristemas, né? E... Meristemas não. De histologia vegetal. Ok? Então, a gente tá falando aqui sobre o quê? Vamos lá. Anatomia da raiz. Um corte transversal de raiz da zona pilífera, dessa zona aqui, ó. Dessa região, onde tem os pegos absorventes. Se a gente fizer um corte, vai encontrar essa estrutura aqui. O que é que nós temos aqui? Nós temos o córtex, ou casca. O cilindro vascular. O cilindro vascular, tá? Ou cilindro central. Basicamente, essas duas estruturas. Entendendo o seguinte, que... Essa estrutura aqui, que é a epiderme, né? Da raiz. Nós chamamos de risoderme. Tá? Ou exoderme. Essa região mais externa aqui, ó. Mais externa seria o... O parêntema, né? Da planta, tá? Estrutura que vai dar origem a alguns... Algumas funções, né? A planta vai ter possibilidade de realizar algumas funções. Como, por exemplo, armazenamento de amido. Tá? E aqui no meio, a gente tem... Porque tá pequenininho, né? Mas vamos lá. A gente tem aqui, ó. Chilema e phloema. Chilema nessa região mais central, ó. Região mais central, chilema. E phloema pegando essa parte mais externa. Chilema no meio, seiva bruta, né? E phloema ao redor, seiva elaborada. Se a gente pegar esse esquema e observá-lo a partir da raiz como um todo, você vai ter essa estrutura aqui. Na ponta, a gente tem a região chamada de coifa, tá? Com o meristema apical. E essa região aqui, ó. Onde não tem pelos absorventes. Seria a zona lisa ou de crescimento. É igual eu tenho aqui, ó. Coifa aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pegar as duas. Aqui, ó. Zona de proteção. Seria essa parte aqui. Com o coifa. Zona lisa. Essa zona aqui, ó. Que seria essa parte. E essa estrutura aqui, onde começa a apresentar pelos absorventes. Seria a zona filífera. Tá? O córtex. E dentro, aqui, o cilindro vascular. O córtex apresenta espessura variável e pode medir alguns milímetros em herbáceas e até vários centímetros, no caso de árvores de grande porte. A gente vai ter a risodérmica, como eu falei ainda agora. O parênquima, né? Como eu falei também aqui, ó. Essa região toda é parênquima. Que vai permitir o armazenamento de algumas estruturas. Pode ser água, pode ser ar, pode ser, no caso de plantas aquáticas, né? Ou pode ser água ou até amido, no caso de algumas raízes como mandioca, macaxeira, eniano, né? O cilindro vascular, ele vai ter também parênquima, vai ter zona de preenchimento, né? O parênquima. Ele vai apresentar aqui os vasos condutores, chilema e floema. E a medula, que é a região mais central, é como se fosse o chilema inativo da planta. Então, deixa eu ver se a gente encontra aqui, ó. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. Medula, chilema primário, floema primário e aqui mais organizado, né? Eu tenho aqui, ó. O câmbio. A gente viu isso daqui lá no... A gente tava vendo tecidos, né? O câmbio que fica entre o chilema e o floema, ó. Floema aqui. Chilema nessa região mais central, ó. Aqui. Sendo que esse chilema aqui, ó. O chilema secundário. E aqui no meio, o chilema primário. No meio mesmo, no miolo aqui, eu tenho a medula, né? É um tipo de chilema que não... É um chilema inativo, tá? Que vai dar origem à estrutura lenhosa da planta. Basicamente é isso. Nós não temos muita necessidade nem de aprofundar aqui, tá? Porque o que é básico da gente compreender a respeito de raízes, basicamente, no geral, é anatomia, tá? E diferenciação entre os tipos de raízes. É o ponto principal, ok? Você compreendendo sobre essas estruturas no aspecto dos tecidos, né? Já tá bem encaminhado. Vamos aqui, ó. Tipos de raiz. As raízes a gente pode colocar em relação ao ambiente de desenvolvimento das raízes. Nós temos as raízes subterrâneas, temos raízes aquáticas e temos raízes aéreas, tá? Aquelas plantas que se desenvolvem acima da linha do solo. As raízes subterrâneas. Eu tenho a raiz axial ou pivotante, que é aquela que tem uma raiz principal e dela partem raízes secundárias. A gente chama de raiz axial ou pivotante, nesse caso aqui. Raiz fasciculada, do tipo cabeleira, é aquela que vai crescendo como se fosse cabelos mesmo. Enfim, não tem uma raiz principal, né? Que a gente possa destacar. É esse tipo de raiz. A gente encontra, principalmente, monocotiledôneas, como milho, cana-de-açúcar. A gente encontra esse tipo de raiz. Grama, tá? Aqui é uma raiz principal, só que ela é do tipo tuberosa. Por que tuberosa? Aqui também, tuberosa. Por quê? Porque ela armazena amido. Ela tem parênquima amilífero. Tá? Então, ela armazena carboidrato. É o caso das cenouras. Aqui, macaxeira, mandioca, armazena carboidrato. Raízes aéreas. Nós vamos ter raiz do tipo escora ou de suporte, tá? Esse tipo de raiz aqui, a gente chama de raiz adventícia, porque ela se desenvolve aqui acima da linha do solo, para permitir que a planta consiga absorver alguns nutrientes e, principalmente, se sustentar. Garantir sustentação. Nós temos os pneumatóforos. Isso aqui é um pé de milho, tá? Nesse caso aqui da raiz adventícia. Os pneumatóforos, ou raízes respiratórias, são as raízes que a gente observa no mangue. Tá? Elas entram no solo e depois elas saem, assim, os talinhos. Dá para ver aqui, ó. Um monte de talinho. Isso serve para quê? O mangue, ele, quando a maré, ela sobe e depois desce, vai compactando o solo e a matéria orgânica vai entrando em decomposição, né? E diminui a concentração de oxigênio. Como a concentração de oxigênio é baixa, a planta vai tentar compensar a falta de oxigênio, absorvendo oxigênio atmosférico. Então, ela vai buscar o oxigênio do ar mesmo, né? Da atmosfera. Então, os pneumatóforos, tá? São prolongamentos que vão crescendo para fora do solo para absorver oxigênio. A raiz cintura é o tipo de raiz que ela se envolve em outra planta, tá? Ela permite que a planta consiga se fixar em outra, tá? Nesse caso aqui, a gente vai dizer que ela não vai causar prejuízos à outra planta, ok? Ela vai ser uma raiz que a gente observa que não causa danos à outra planta. No caso aqui, isso daqui é uma orquídea, mas também em algumas bromédias elas desenvolvem esse tipo de raiz, tá? Não causa prejuízo à outra planta, tá? Não é parasita. A gente chama de planta aqui epífita. Vamos ver se a planta é epífita. A classificação dessa planta. As raízes grampiformes são esse tipo de raiz aqui que o caule vai crescendo junto a uma planta, ou a um muro, né? A gente vê, às vezes, o muro da casa é cheio de planta, né? Planta grudadinha lá. É porque o caule, ele se desenvolve rente ao muro e ela vai desenvolvendo umas raízezinhas que vão se grudando naquele muro, tá? Ah, professor, como é que ela absorve água? Quando ela vai desenvolvendo essas raízes, matéria orgânica vai se decompondo aqui a casca dela mesmo, enfim. Fica aqui junto das raízes, ok? Quando chove, essa matéria orgânica absorve a água e a raiz absorve a água também. Então, ela consegue resistir ao período sem água, né? Mas ela tem suas estratégias para ela poder armazenar um pouquinho dessa água e garantir que ela sobreviva. As raízes do tipo sugadora ou austórios, elas se desenvolvem geralmente em plantas como o cipó-chumbo, que inclusive não tem folhas, né? Ele se enrola em outras plantas para absorver a seiva. Nesse processo de absorver a seiva, ou ele absorve a seiva bruta ou ele absorve a seiva elaborada, tá? No caso da erva de passarinho, ela absorve a seiva inorgânica. E no caso do cipó-chumbo, absorve a seiva orgânica. Mas nos dois casos, como ela está absorvendo a seiva da outra planta, a gente diz que essas plantas são parasitas, tá? Tanto a erva de passarinho quanto o cipó-chumbo, desenvolvendo raízes sugadoras, ou também chamadas de austórios. As raízes estrangulantes são aquelas que a planta vai se desenvolvendo ao redor de uma outra planta, desenvolve as raízes e a raiz vai apertando a outra planta, absorvendo os nutrientes e vai matar a outra planta se você deixar, né? Se nada for feito. O cipó-mata-pau é um exemplo. Desse tipo de raiz. No caso das raízes aquáticas, as raízes aquáticas, elas apresentam ali... Elas apresentam estruturas específicas para filtrar a água, né? Absorvendo ali os nutrientes para garantir que ela possa sobreviver. A planta em si, geralmente, o caule, né? Apresenta algum tipo de estrutura para permitir que a planta consiga boiar, para que ela garanta fazer a fotossíntese ali acima do nível da água. Ok? Beleza. Até que foi isso. A gente encontra mais lá no livro do terceiro. A gente poderia colocar outros pontos aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos até aqui mesmo. Tem bastante. Enquanto ao caule. O caule, pessoal, ele é uma estrutura que se desenvolve, geralmente, acima da linha do solo. Geralmente, né? Acima da linha do solo, né? É o que a gente mais vê. A gente considera essa palavra caule. Está falando daquilo que você enxerga, né? Mas nem sempre a gente consegue ver o caule da planta. Porque, algumas vezes, ou ele está dentro do solo ou dentro da água. A gente não consegue ver. Função principal do caule é sustentação e transporte de nutrientes. Em alguns casos, o caule também pode fazer fotossíntese. É o caso do caule das cactáceas, né? Os cactos, eles fazem fotossíntese. Estrutura que a gente vai observar no caule principal é o nó, que é onde formam os pequenos galhinhos, né? E entre nó, região entre nó, que é essa região entre um nó e outro, tá? O nó é onde forma as gemas. As folhinhas vão nascendo aqui na região do nó. Então, nó e entre nó são as estruturas principais que a gente observa aqui, tá? Lembrando que existem gemas apicais, que são gemas que ficam na ponta dos caules. Gemas apicais? Na ponta dos galhos, né? E as gemas laterais, né? Então, as gemas caulinares podem ser apicais ou laterais. Anatomia do caule ainda, né? A gente pode dizer o seguinte, que aquele tipo de estrutura que a gente observou lá na... Pra raiz... Basicamente, serve pra gente compreender a anatomia também do caule. Por quê? Porque vai ser a mesma lógica. Epiderme, né? Na região mais externa. Na região mais interna, você encontra parênquima, vasos condutores e medula. Aqui, a gente pega um exemplo aqui de uma monopatiledônia. Os vasos estão desorganizados, né? Floema de um lado, chilema do outro, né? Você não tem uma organização dos feixes, como a gente observou em outros casos. Deixa eu ver até o que tem aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui é diferente já, né? Aqui é de uma... De uma dicotiledônia, né? A gente já tem uma diferença, ó. Você tem... A mesma coisa que a gente viu antes, ó. Medula, chilema, esse verde mais escuro, aqui, ó. O câmbio, esse verde mais claro. Tá aqui, dizendo. O câmbio. E floema, essa parte mais externa. Floema, esse roxo, né? Eu acho. Esse roxo. Ok? Isso aqui é primário. Estrutura secundária, você tem, ó. Aqui, o suber, né? Aquela casca suber. Aí você tem, na parte de dentro aqui, a casca em si, tá? Com células vivas ainda, epiderme e tudo mais. Nessa... Nessa estruturazinha que a gente tá vendo aqui, mais roxo aqui, ó. Seria o floema primário. Floema secundário. Essa região aqui. Chilema secundário. Chilema primário. E amedônia. Essa linha aqui, entre chilema e floema, a gente pode dizer que seria o câmbio, tá? Pra formação do chilema e do floema. Em relação aos tipos de caule, também nós vamos ter estruturas aéreas, estruturas subterrâneas e estruturas aquáticas. Aí vamos lá. Caules aéreos, tronco. Deixa eu colocar aqui mais pra cima. Caules aéreos do tipo tronco. O que é que vai ser o tronco? É um caule lenhoso, tá? Aquele mais rígido. Que é ramificado, ele forma galhos. Então, se você ver algum tipo de caule lenhoso que forma galhos, nós chamamos de tronco. Se eu disser assim, ó, a bananeira tem um tronco, não sei o que lá, o tronco da bananeira, é assim, assim, sabe? Bananeira não tem tronco, tá? Bananeira tem caule. Ah, é aquilo que a gente vê? A bananeira, né? Tem as folhas e tem o caule? Não. Tudo que a gente tá vendo da bananeira, basicamente, se ela tiver sem frutos, né? Tudo que a gente estiver vendo é folha, tá? O caule da bananeira, ele é subterrâneo. A gente não vê, assim, acima da linha do solo. Ele é subterrâneo. Ele é do tipo risoma, tá? Mas a gente tá falando aqui de caules aéreos. Então, vamos lá. Tronco. Então, é um caule lenhoso, ramificado e resistente, típico de árvores e arbustos. A gente consegue ver, formando essa lenha, né? Essa estrutura mais rígida. A haste. É um caule flexível. Aí sim, pé de coentro, né? O couve e tal. Flexível, geralmente verde, né? Geralmente, a gente consegue ver isso em pequenos arbustos, ervas, tá? Estipe. É um caule longo, cilíndrico, sem ramificação. Não forma galhos. E as folhas vão estar na extremidade. É o caso dos coqueiros e das palmeiras. Você vê, já notou que o não forma galhos? São só folhas na ponta. A gente chama aquilo de estipe. Isso aqui fala, ah, não sei o quê, não sei o quê. O tronco do coqueiro. Coqueiro não tem tronco, criatura. Coqueiro tem um caule, que a gente chama de estipe. Estipe. Ok? Outra estrutura, outro tipo de caule. O colmo. O que é que é colmo? Colmo é esse tipo de caule aqui, ó. Ele tem nó e entra em nó bem definidos, ó. Ó o entre nó aqui e ó o nó aqui se formando. Ó outro nó, outro nó aqui, outro nó. Isso aqui é o quê? Bambu. O bambu, ele tem um caule do tipo colmo. Além do bambu, o milho, tá? Tem nó e entra em nó bem definido. Cano de açúcar, nó e entra em nó bem definido. A gente vê, principalmente, monopatilabones. Caule do tipo trepadeira, né? É o caule que vai se enrolando em algum suporte, algum tipo de estrutura. Enfim, a gente consegue ver isso. Tem algumas espécies de feijão, tomate, pé de maracujá, né? A gente observa que tem esse tipo de caule, ervilha, né? Um caule mais flexível, né? Que permite que a planta se enrole em outra ou no fio e alguma coisa assim. Caule do tipo rastejante, aí a gente tem pé de melancia, melão, girimum, né? São exemplos de machixe, né? São exemplos de caules rastejantes, tá? Não precisa nem dizer porquê ele tá rastejando ele. Caule subterrâneo, caule que se desenvolve dentro do solo. A gente tem o rizoma, que é o que eu falei, o da bananeira, da samambaia, é do tipo rizoma, ok? Se desenvolve dentro do solo, tá? Gengibre também é do tipo rizoma. E tem um caule do tipo tubérculo. Tubérculo que armazena carboidratos, né? É o caso da batatinha inglesa. Note o seguinte, raiz tuberosa é uma coisa. Tubérculo é outra, tubérculo é caule. Raiz tuberosa, falando de raiz. Então, a raiz tuberosa é inhame, macaxeira, batata doce, raiz tuberosa. Batatinha inglesa, é essa batatinha que a gente faz batata frita, purê. Isso daqui é caule, tá? Do caule, pessoal, partem galhinhos, né? Galhinhos e uma raiz. Então, se você observar, tem uma raiz aqui se formando. Tem a cabeça pra baixo. Então, isso daqui é um caule, tá? Do tipo tubérculo. Agora, a batata inglesa é uma raiz principal. Dela se formam raízes secundárias. Mesma coisa, macaxeira, enfim, tá? E os caules aquáticos, pessoal, são caules flexíveis. Enfim, dentro da água, podem apresentar parêntomas aeríferos pra boiar, né? Enfim, como a gente vê na Vitória Régia, por exemplo. Existem alguns caules que são modificados, tá? O cladódio, que é um caule que armazena água, tem muito parêntoma aquífero, né? A gente vê nos cactos. O bulbo, que é um tipo de caule, no caso da cebola, né? Que ele tem, apresenta um pequeno disco aqui embaixo de onde partem as raízes, ok? E as folhas se desenvolvem na parte de cima. Isso aqui é o bulbo. O alho também é um caule do tipo bulbo. Os espinhos são estruturas que se desenvolvem a partir dos caules. A gente vê no pé de laranja, pé de limão, né? Nos cítricos, nas cítricas. E as gavinhas, que são estruturas que se desenvolvem a partir do caule também, a gente consegue ver isso no pé de maracujá, né? É um exemplo, claro, das gavinhas. Ok. Bora aqui pra folha. Beleza. Pessoal, em relação às folhas, a gente pode dizer o seguinte, que é a estrutura que a planta utiliza como principal pra fazer a fotossíntese, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de fotossíntese, está associando a folha. Algumas plantas têm caule pra fazer a fotossíntese também, é o caso dos cactos. Ou, às vezes, até raízes pra fazer a fotossíntese. E tem planta também que não tem folha, né? Não tem folha de nenhum tipo. Como é o caso do cipoxumbo, que eu mostrei ainda agora, porque ele é parasita. Ele se nutre a partir da seiva elaborada da outra planta, tá? Enfim. Então, a folha vai ser um órgão originada pelas gemas axilares, ou seja, as gemas que vão se formando, né? Ela tem uma forma laminar. Garante fotossíntese, trocas gasosas, evapotranspiração, né? Enfim. As estruturas principais que eu vou encontrar na folha. Eu tenho aqui o limbo, que é essa região maior da planta, geralmente, da folha, né? É a parte onde a gente tem a maior concentração de clorofila pra ela poder fazer a fotossíntese. Tem as nervuras, né? Nervura principal e as nervuras ramificadas ou secundárias. O pecilo, que é essa artezinha pequena aqui de contato, de comunicação entre o limbo e o galho. O lugar onde o pecilo se encaixa no galho, a gente chama de bainha, tá? É o lugar de encaixe mesmo. E, às vezes, são formadas algumas folhas, algumas folhas que se atrofiam, sabe? Algumas folhas menores que servem pra proteção da folha principal, que são chamadas de estípulas. São folhinhas que se formam na região da bainha, tá? Ok, uma coisa interessante, ela tem aqui, ó. As plantas, elas podem ter nervuras paralelas, assim, ó. Paralelas. As nervuras, uma do lado da outra, como a gente tá vendo aqui, ó. As nervuras estão uma do lado da outra. Ou pode ter a nervura, assim, ó, parecendo espinha de peixe. Quando tiver assim, a gente chama de paralinenérvia. Tá? A gente vê isso em monopatiledônia. Milho, o capim, né? A gente observa dessa forma. Cana de açúcar. E aqui, a gente chama de pedinérvia, tá? Ou, simplesmente, nervuras reticuladas. Que é o caso das dicotiledonas, tá? As plantas que têm raiz principal, né? Enfim. Como é que vai ser a anatomia da folha? Aí, vamos lá. Na parte mais externa da folha, geralmente, você encontra o quê? Uma camada de cera ou de pequenos tricomas, né? Pequenos pelos, que a gente chama de cutícula. Que é uma camada de proteção para que a planta não perca tanta água. Tá? E proteger contra insolação, agentes patógenos. Enfim, tá? A cutícula é essa camada de proteção que a planta desenvolve. Abaixo da cutícula, a epiderme superior. Estrutura ali de proteção também. São as células mais externas da folha. O parênquima, nesse caso aqui, parênquima palissádico. Por quê? Está associado à fotossíntese, tá? Então, o parênquima mais externo. Eu tenho o parênquima lacunoso. Aqui com os vasos condutores, inclusive, aqui. Encrustados aqui, né? Esse parênquima lacunoso, ele permite o armazenamento de água ou de ar. Lembra que a gente falou parênquima aerífero, parênquima aquífero, habilífero? Ele está aqui com essa função. E a gente tem na parte de baixo a epiderme inferior. Uma coisa que não foi mostrada aqui. Deixa eu ver se está mostrando. Eu não volto lá. Tem, não. É que, além dessas estruturas aqui, a gente costuma ver os estômatos. Os estômatos, que são as estruturas que servem para a planta controlar a perda excessiva de água. Ok? Em relação às modificações foliares, eu posso encontrar algo. Isso daqui são folhas modificadas, tá? Elas têm uma coloração diferenciada das outras folhas. Olha as outras folhas verdes aqui. Essa aqui é vermelha. E a flor está no meio, as florezinhas. Tem um monte de flores no meio. Isso daqui não é flor. Isso daqui é folha modificada. Essas folhas modificadas, que servem para atrair insetos, geralmente, né? São chamadas de brácteas. Tá? Tudo que for flor, folha modificada, a gente vai chamar de bráctea. Aqui a gente tem uma folha que apresenta tricomas glandulares. Aqui é uma drózera. Provavelmente, isso daqui é uma drózera paradoxa. Essa plantinha aqui apresenta esses tricomas, que é justamente para atrair, capturar e digerir os insetos. Que ela consegue pegar. Além dessa, aí você vai ter um monte de estruturas que servem para que a planta consiga se desenvolver melhor. E são modificações foliares. Mas é o caso dos espinhos, né? Nos cactos. É o caso de folhas, como a gente tem aqui a... 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 A velvítia mirabilis. Que ela tem folhas todas picotadas, esfarrapadas e tal, para sobreviver a um ambiente árido dos desertos, né? Enfim. Ela consegue sobreviver muitos anos por conta das adaptações que ela possui, principalmente em relação à folha. Dá para a gente fazer aqui pelo menos umas três questões? Vamos lá? Tem quatro minutos. A primeira questão diz o seguinte, ó. Por que as pontes feitas de raízes vivas são mais fortes que as de madeira e de aço? Beleza. É porque é o seguinte, um organismo vivo, um organismo vivo, deve estar se falando sobre isso aqui no texto, né? Ah, está falando do ficus, tá? A planta viva, ela vai sofrer menos desgaste, ela vai se renovar, né? É como se você estivesse construindo uma ponte, enfim, com... Aqui a ponte, né? A imagem dela aqui. É como se você estivesse construindo uma ponte que tivesse manutenção automática, né? Ela consegue se automanter. Então, ela se desgasta menos, né? Inclusive, cupim, enfim... Não vai dar aqui porque a planta ainda está viva. Tá? Então, a manutenção, ela é feita a partir da própria planta. Ok? Seria essa a lógica. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma questãozinha aqui. Ó, questão 1 diz assim, ó. As plantas vasculares colonizaram a paisagem terrestre durante o período devoniano inferior a cerca de 410 a 387 milhões de anos. A ocupação do grande número de habitats demandou uma grande variedade de formas de adaptações nas plantas. Com base na morfologia dos diferentes tipos de caules, assinada a alternativa que contém caules adaptados. A reprodução assexuada e a fotossíntese. Aí é só você pensar, ó, respectivamente, tá? Reprodução assexuada é o estolão. Não sei se você lembra o... O caule da grama, né? Ele... A grama se desenvolve, produz o estolão, aí vem outro pezinho aqui, se desenvolve. Na verdade, é um pé só, né? Ele vem, desenvolve um pedacinho dele aqui, uma estrutura, aí forma o estolão que liga uma estrutura à outra. Então, você vê, um campo de futebol pode ser que seja o mesmo DNA de uma planta só. E ela vai formando o estolão. Então, é reprodução assexuada. E o cladódio... O cladódio, não sei se você lembra, mas ele consegue fazer fotossíntese. É o caso dos caules dos cactos, tá? Então, consegue fazer essa fotossíntese de boa, ok? A dois. Caules e folhas podem sofrer modificações para a realização de diferentes funções na planta. Considerando a videira, VITS-SP, As estruturas utilizadas como suporte são os caules, tá? Que são modificados em gavinhas. Não sei se você já viu. É o que a gente está vendo aqui, ó. Os caules são modificados em gavinhas. São essas estruturas aqui, ó. Então, a letra B. Pessoal, está mostrando aqui que falta menos de um minuto? Não dá para a gente ir para a outra? Aqui está falando sobre bananeira, tá? Então, vai ser tipo um caule do tipo risoma. Tudo é folha, né? O que a gente falou ainda. A gente vai ficar por aqui. Na próxima aula... Se tiver alguma dúvida, anota aí para a gente comentar na próxima aula em relação aos exercícios, tá? Ao exercício. E na próxima aula nós começaremos flor, fruto e semente. Beleza? No mais, um abração a todos vocês. Tchau, pessoal. Nos vemos na próxima. Valeu. Tchau, tchau.